O que vamos fazer neste vídeo é olhar para pares de figuras e tentar perceber se elas são ou não figuras semelhantes. Por exemplo, aqui nesta imagem, será que a figura A é semelhante à figura B? Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Há várias formas de tentar fazer isto e uma das formas seria tentar perceber qual é que seria a razão de semelhança, se estas duas figuras aqui fossem de facto semelhantes. Então, vamos começar por ver quais são os comprimentos dos lados desta figura. Por exemplo, aqui tenho um lado com comprimento 3, isto assumindo que aqui esta quadrícula dá-nos a unidade de comprimentos. Depois temos aqui um lado com comprimento 5. Depois aqui temos outro lado de comprimento 5. E, finalmente, temos aqui este lado que também poderíamos calcular o comprimento através do Teorema de Pitágoras, mas nem sequer vale a pena fazer isso. Então, temos aqui um lado 3, um lado 5 e um lado 5. Mas agora vamos tentar comparar isto aqui com a figura B. Reparem, aqui este lado, que é o lado de comprimento 3, este é o lado mais pequeno. Portanto, tem de corresponder aqui a um dos lados mais pequenos. E o que é razoável é supor que este lado terá de corresponder a este lado, aqui na figura B. E reparem que este lado aqui na figura B tem comprimento 5. Então, nós, para passarmos de 3 para 5, temos de multiplicar por 5 terços. Ou seja, se estas duas figuras forem, de facto, semelhantes, então a razão de semelhança vai ser 5 terços. Mas agora vamos ver aqui outro lado. Vamos olhar aqui agora para este lado. Vamos colocar aqui, assim, este lado a vermelho. Este lado, que é um lado de comprimento 5 e que está aqui, digamos, junto com este lado de comprimento 3, teria de corresponder a este lado. E este lado, na figura B, tem comprimento 5. Então, acontece aqui qualquer coisa muito estranha. Nós temos que, para passar deste lado para este, temos de multiplicar por 5 terços. Mas, para passar deste lado para este, temos de multiplicar por 1. E isto não faz sentido se estas duas figuras fossem semelhantes. Quando as figuras são semelhantes, os lados têm de ser diretamente proporcionais. E, portanto, a razão de semelhança é única. Se, para passar deste lado para este, multiplicamos por 5 terços, para passar deste lado para o lado correspondente, teríamos também de multiplicar por 5 terços. Portanto, estas duas figuras parecem não ser semelhantes. Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo. Neste problema aqui, eles dão-nos o comprimento aqui dos lados de cada um destes polígonos. Então, aqui, por exemplo, temos um lado de comprimento 2. Que é o mais pequeno aqui nesta figura. E isto teria de corresponder ao lado de comprimento 6. Que é o lado mais pequeno aqui nesta figura. E nós, para passarmos de 2 para 6, temos de multiplicar por 3. Então, se estas duas figuras forem semelhantes, a razão de semelhança é 3. Mas agora vamos ver o que é que acontece, por exemplo, aqui com este lado. Reparem, este lado, que é o lado aqui oposto, tem comprimento 4. Este lado teria de corresponder a este lado. Que é um lado de comprimento 12. E, de facto, nós, para passarmos de 4 para 12, também multiplicamos por 3. Portanto, isto parece ser coerente com o facto destas duas figuras serem semelhantes. Mas agora vamos olhar aqui para este lado, que é um lado de comprimento 6. Este lado aqui teria de corresponder a este lado, que tem comprimento 14. E reparem, nós poderíamos pensar, ok, eu, para ir daqui para aqui, também teria de multiplicar por 3 se estas duas figuras fossem semelhantes. Mas se nós multiplicarmos 6 por 3, dá 18 e não dá 14. E por aqui percebemos que estas duas figuras não podem ser semelhantes. Quer dizer que lados correspondentes não são diretamente proporcionais. Não existe uma razão de semelhança. E, portanto, estas duas figuras não são semelhantes. Vamos fazer mais um. Então, mais uma vez, se quiserem, parem o vídeo e tentem perceber se a figura B é semelhante à figura A. Então, vamos tentar perceber quais é que podem ser os lados correspondentes. Por exemplo, temos aqui um lado de comprimento 4. Este lado é razoável que corresponda a este lado aqui, que tem comprimento 12. E nós, para passarmos de 4 para 12, multiplicamos por 3. Portanto, se estas duas figuras forem semelhantes, esta será a razão de semelhança, 3. Agora, vamos ver o que é que acontece aqui com este lado. Este lado tem comprimento 4, que deve corresponder a este. Reparem que, mais uma vez, passamos de 4 para 12. Mais uma vez, multiplicamos por 3. Faz sentido. Estas duas figuras bem que podem ser semelhantes, mas vamos continuar. Aqui temos um lado de comprimento 4, que vai corresponder aqui, a este lado de comprimento 12. e, de facto, para passarmos daqui para aqui, também multiplicamos por 3. Também podemos ver o que é que acontece aqui com este lado. É um lado de comprimento 2,2, que deve corresponder aqui a este lado. E este lado tem comprimento 6,6. E, de facto, para passarmos de 2,2 para 6,6, também multiplicamos por 3. Finalmente, temos este lado aqui. Este lado aqui tem comprimento 2,2, que deve corresponder a este. E, de facto, para passarmos de 2,2 para 6,6, nós temos de multiplicar por 3. Portanto, estas figuras parecem, de facto, ser semelhantes.